Oxi! Quatro pessoas foram condenadas por um furto de celulares Ah, no rodeio, hein? Lava Nossa bonita, pula pra cá, pula pra lá Hoje não, vamos beber cerveja até o sol raiar O boi pulou, saiu pra cá, saiu pra lá Abriu a porteira, enquanto isso os caras roubando o celular E o boi pulando, e vamos lá, e vamos lá E o povo roubando o celular e a polícia chegou e... Yaque! Olha o povo, olha o boi pulando O boi pulando O que é o que, rapaz? Põe no ar De acordo com o Ministério Público, dois homens e duas mulheres foram condenados A seis anos e dez meses de prisão em regime semiaberto Por conta de furtos que ocorreram em um rodeio na cidade de Lavras No começo deste ano Ainda de acordo com o Ministério Público Essas pessoas saíram de Vitória da Conquista na Bahia E vieram até o interior de Minas Gerais Pessoas especializadas que aproveitaram o rodeio onde havia aglomeração de pessoas Para furtar 44 celulares Na época, a Polícia Militar foi acionada por uma das vítimas Que começou o rastreamento e identificou por meio de um celular que foi rastreado Onde esses bandidos estavam As quatro pessoas foram presas O material todo recolhido Além dos celulares Tinha cartão bancário e outros objetos Que teriam sido levados Por essa quadrilha E o boi pulando E o boi pulando Eita Que isso, perninha Que isso, rapaz E o boi pulando